Hoje o candidato ao governo de São Paulo, João Doria, do PSDB, deu entrevistas a emissoras de TV e fez campanha na região do Alto Tietê, na Grande São Paulo. Nas redes sociais, voltou a associar o adversário Márcio França à esquerda. Doria cumpriu parte da agenda na região do Alto Tietê. Ele visitou a Associação dos Produtores e Distribuidores de Hortifruti do Estado e prometeu redução de impostos para o setor. A hortaliça, que é produzida aqui no Alto Tietê, que chega embalada aos supermercados em São Paulo, sofre um aumento de 18% de impostos apenas pelo fato de estar embalada e protegida num saco plástico transparente. Não faz o menor sentido. Eleito governador do Estado, vamos acabar com esse imposto. Mais cedo, o candidato do PSDB foi entrevistado por uma emissora de TV de Mogi das Cruzes, na mesma região. Questionado sobre como pretende melhorar a qualidade do ensino nas escolas do Estado, Doria disse que se eleito vai investir na pré-escola, dando apoio aos municípios para zerar o déficit de vagas. Prometeu também melhorar o salário dos professores e gestores e a infraestrutura das instituições. E disse ainda que vai reavaliar a progressão continuada. Agora à noite, o candidato também dá entrevista em São Paulo. Ele enfrenta resistências dentro do próprio partido. O prefeito de Santos e aliados de Geraldo Alckmin, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, declarou apoio a Márcio França, do PSB, e chamou Doria de traidor. Nas redes sociais, o tucano voltou a associar o rival à esquerda e dizer que França é lobo em pele de cordeiro. Márcio França, do PSDB, e chamou Doria de traidor. Márcio França, do PSDB, e chamou Doria de traidor.